A gente decidiu o seguinte, todo mundo bate no Gal. O que é isso? Por quê? Não, o que é isso, cara? É, ele tá muito... Aí tá numa sequência forte. Ele já começa assim... O Brecht ganhou duas, né? Ah não, o Gal ganhou na passada, ganhou na passada. Ganhou duas já, o Gal hoje. Eu não vou quitar com o bot da Letty, eu vou jogar com o bot dela, então, pra eu ter uma chance, pode? Ô, louco. Não, não, vamos direitinho, relaxa. Ó, nós chamo o verde. Deixa eu ver o objetivo aqui. Esse aqui é o objetivo duro. Ó, não sei... Vamos lá, né? O Agnello ganhou essa Europa aí, tem que ficar de olho. Cara, já. Tá dividida a Europa, ó. Calma, ó. Tem dois territórios grandes ali. V, V, V. Quero ver aquela América do Sul ali. Só por ser raciça. Vamos deixar a Mamolândia aí. Não, mas pô, mas tá a África aí, Mamolândia, tá a Oceania... Tá tudo, né? Esse aí tá esquisito, esse aí. É duro, velho. Vamos botar quase a toda pra ele, Agnello. Por que que ele vai perder tempo aqui numa briga, tá ligado? Velho Vamp, ele é jogador inteligente. É você aqui de novo. Ele é. Velho Vamp, você é jogador inteligente, você sabe. Não, essa não vou deixar você mamarrar, velho. Ok, então beleza. Não pode ser, velho. Lá vamos nós pra uma batalha sangrenta, onde só vai acabar a chance dos dois de ganhar a partida. Se tiver um... Vamos lá, hein. O Oxinho podia ajudar. É duro. É duro, velho Vamp. Aquela briga que ninguém leva. O meu Peru é grande, velho. Não se esqueça disso. O Laux vai vir na calma, velho. O Laux é o pacifista. Não, mas ele chegou a falar que você não vai ser o primeiro, Agnello. O Laux, se ele pudesse nem botar a tropa no mapa, ele podia não botar, velho. Eu mandaria só diplomatas. É. Caralho, velho Vamp, atrasando. Atrasante, hein, velho Vamp. Quando o Liminha tá quieto assim, ele me preocupa, velho. Atrasante. Um salve pro Ogata Gui. Ogata Gui, 25 meses. O Sabre BC. Tamo junto. Ah, então. Eu não vou me matar aqui, não, velho. Vou ficar de boa. Vou deixar ali. Vou esquecer aquelas tropas no Peru, a princípio. E a gente vai migrar aí pra uma outra. Lembrando do Gagari aí, né? Não, eu dei uma dormida. Saudoso Gagari. Saudoso Gagari. Aí a pergunta que fica agora, velho Vamp, é... Você protegeu a América do Sul. Quem protegerá a Oceania? Sim, sim, eu espero, né? Aquela... E você pode ter certeza que ninguém vai proteger. Você vai ficar com cara de tacho aí na América do Sul agora. Mas é aquela coisa, né? Se eu sou pacifista desse jeito, a Oceania nem precisa de proteção. Gagari, não quero ser muito alarmista, mas parabéns, Agnello. A Europa já tem dono. Calma, calma, Gal, tá nervoso. E a África também. Nossa, o Agnello saiu bem, né, velho? Concentrado ali, ó. Cara, ó lá. E... Aí azedou, né? Deu aquela batidinha, né? Uhum. Que leve. Eu conheço o Lima, ele vai ter uma play legal aí. Vai mesmo, que ele dominou a África agora, tá? E o Liminha tá uma cota sem ganhar aí com games plays meio mentíocres, né? Meio... Como ele não deve estar agora, né? No começo é muito fiscal, pô. Melhor começar mal mesmo, porque aí ninguém te vê, pô. Isso é verdade. Tem um ponto. Olha o ovelhado, como ele vem. O Dura, pra onde ele vai vir? Nossa. É, ele quer lá, ó. Ele quer lá. É, ele quer. Ele quer, ele quer. Ele quer a Mambolândia, né? Vai bater mais. Nossa. Vai bater mais. E bateu, né? E... Eita, olha a ledlete. Ela não quer saber, hein? Nossa. Nossa. Isso aí é um bote. Isso aí é um bote. Que? Toma. Que isso? É assim que se joga. É a melhor jogada até agora do game. Como é que teve tanta tropa pra fazer isso, né? Diga-se de passagem, a melhor jogada do game. Eu achei que ia deixar dois ali e passar. Aí ia ser isso. Caralho, velho. Nossa, ainda bem que eu tô longe da América do Norte, velho. Meu amigo. Caralho, a ledlete tá com três territórios. Não, não, é porque eu tô vendo a sua briga na América do Sul. Tá duro, né? Tá duro. A ledlete tá com três territórios. Ali é Gal e você, Lete. Sim. Caralho. Caraca, foi que play, mano. Como é que pode? Eu nunca tinha visto alguém pegar três territórios. Como é que foi? Foram uns quatro? Foi três. A ledlete vai pegar seis de bônus agora. Mano, ganhou tudo também, né? Vamos deixar a América do Norte pro bote, pra ver o bote grandão, velho? Nós vamos perder o jogo em duas rodadas, mano. Mano, que depender de mim, eu tô picando a mula da América do Norte, velho. Eu não tô nem ali, velho. Eu tô saindo fora. Mas eu vou te falar, tá? E eu vou avisar antes de acontecer. O Liminha quer me eliminar. Cara, o Láucos, ele tá com três territórios no momento, porém ele tá com oceania, ó. Caralho. É, ele tem um lugar para mamar, seu lugar para mamar, hein? É, é que eu deixo ar aí. Tá pra fechar o... Deixa tanta preocupação com a América do Sul aí, velho, Vampi. Olha aí, ó. Pois é. Não, mas é aquela coisa, né? Pacifista como sou, será que eu sairei das ilhas, velho? Irei para o continente? Fica aí a expectativa. Ih, travou aqui. Ah, tá bem lagadinho. Ah, tá rápido. Caralho, tem as apostas aqui. No momento, o Botlete tá com mais odds do que o Agnello, velho. Tem mais gente apostando no Botlete que no Agnello. E ó, que ele tá bem colocado na Europa, né, velho? Que loucura, que loucura, velho. Que loucura. Pô, que meta quali na Ásia? Ô, Gal, mas eu vou te falar. Todo respeito ao Laux, pô, meu brother e tal. Mas, pô, eu ter menos chance que o Laux, o pacifista, velho. Não, mas você já venceu? Você já venceu o pacifista? Já, pô. Cara! O pai já. Aí eu respeitei. Aí eu respeitei. Aí calei, né? Não, não é pra calar. Só ganhei a carteirada da vitória. Aí abafou, né? Não, mas aquele dia lá pra eu vencer, pra matar o Casimiro, eu ia matar o maior lobby de todos os tempos do War, velho. Com Gal e Casimiro juntos, é louco. Ah, velho, deu ruim aqui, travou tudo. Caralho, o que a Lady Letty vai aprontar, hein, velho? Não consigo clicar no... Ah, velho. Tá com a rodinha lá no canto? Não, eu não consigo clicar na Alemanha, velho. Tá com a rodinha solta aí? Não, não tem nada solta aqui. Pô, não consigo clicar na Alemanha, velho. Cara, ela vai me amassar, velho. É, fazer o quê, né? Não, eu e o velho Vânia, a gente se lascou, velho. Agora eu consigo. Os dois estão fracos em tudo que é lugar do mundo, e a gente tá forte num lugar onde ninguém vai se bater, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Ela jogando bem essa partida aqui. Aquela batidinha de leve, irmãs? Aquela tchic, tchic, tchic. Vai ser uma dúvida. Porque ele sabe que ninguém vai fazer nada com ele lá. Olha lá. Olha lá. É, mas... Não adianta, é ligeiro. Olha o bote. Nossa. 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 Lady Letty. Ela quer muito a América do Norte. Jogando fino. Jogando fino. Cara, eu nem vou dizer o que eu vou fazer aqui, né? Vai vir pra cima da Europa, né? É, eu... Cara, eu vou deixar a Lady Letty pegar essa América do Norte, eu quero que se foda, velho. Se for comer pela Ásia, tem ali, ó. Não, eu não tô nem aí, velho. Pior que você vai pra África, né? América do Sul. Você vem pra Europa, né? Tá aí. Vocês já jogaram com o bote antes, né? Sim, ele vem reverter. É sempre o mesmo comportamento ou muda? Sim. Ele é meio estranho, ele vem duro. Ele vem girando. Ah, vai deixar nada. Vem girando. Gira o bote daí, igual. Pior que ele vai retalhar. Ah, mas eu vou ter que brigar, né? É, eu entendo. Cara, tem uma play que dá pra gente fazer que eu acho que é good, viu, velho? Pô, 12 territórios. Pô, sem maldade. Bate aí na LED aí, pelo Globo. Sem maldade. Tá com 12 territórios, cara. 12 territórios no começo do jogo. Tá, tá, tá. Pô, tá gigante demais. Temos que dar um jeito. A gente tem que frear essa inteligência artificial aí, velho. Ah, é melhor o bote mamando do que esses trastes aí, mas vamos ver, velho. Mano, existe um mundo que, dependendo da play que lá o que fizer agora, eu vou complicar ele, velho. Agnello, posso te dar uma call? Manda. Ó, o Laux, ele podia ter feito uma play agora que ele não fez, que era meio que ter uma segunda chance, uma segunda opção. e se travou na oceania. Se você bater e buscou o dele e a galera ali de azul meio que dá uma travadola, o Laux vai sangrar pra caralho. Eu gostei da galera de azul. Só isso. O problema é você ouvir a voz da facada nas costas. Como é que foi, como é que foi, Laux? O problema é você ouvir a voz da facada nas costas, velho. É duro. Não, e agora aí, ó. Aí, agora tá com o Vampiroto aí, né, Vampiroto? Tá aí, ó. Você não precisa fazer nada demais, velho. É só deixar uns trezinhos ali na outra fronteira e acabou o Vampiroto. Aí, Vampiroto, você viu o que eu fiz aqui, hein, Vampiroto? Não, eu tô andando um outro. Eu fiquei que tá, acho que eu fechei um lado e deixei ele bater o preto no outro. Calma. Mas o preto não é o Liminha? Sim, mas eu tinha deixado uma fronteira pra eu não tomar. Liminha, que diga-se de passagem, estar meio que com a mesma situação, tá ligado? Se tirarem ele da Ásia, caralho, eu tô tentando... Mas o Vampir... Eu tô tentando enfrentar as forças malignas de Botilete, velho. Matar todo mundo. Se a Letilete é pela Ásia ali, se você se concentrar muito em mim, você vai mamar também, velho. Vou pra cima dela. E você tá falando isso aí no Gal de me prender, ele quer a América do Sul pra que você não coloque mais gente lá, porque é a única saída dele agora. Eu já estou discutindo a América do Sul. Tá vendo quatro tropas lá, né? Mas é que eu fui o primeiro a colocar quatro tropas lá. Aí o Velho Vamp quis colocar quatro. Aí nós dois perdeu quatro tropas ali. Vou deixar ali. Ó, já enfraqueceu o Botilete na Ásia, hein, velho? Tem que tirar essa aí que tá aí, ó. Tem uma pecinha a mais aí, velho. Não, vou ficar farmando as cartinhas, ficar de boa, tentar bater. O problema é que o Botilete toda hora tá batendo e tirando dois, três nós, tá ligado? Então a gente tá aí com... É o que menos tem tropa, praticamente. O que menos tem território. A gente tá... Sofrível. Travou de novo, velho. Sofrível. O Bot joga bem pra caralho e tem um handicap, velho. Ah, não adiantou muito, né? Não, mas é que aí eu não tinha nem o que fazer, né? Fiquei gargalado. Agora eu posso se espalhar aí pela... Agora eu tenho que segurar o homem. É, você falou que eram os mano de azul, claro. Você que falou, né? Não teve jeito, né, mano? Agora, mano, agora o Lauque está normalmente... Agora ele tá... Falso pacifista. Galudão. Galudão é bom, cara. Ovo galado, tá ligado? Cara, aqui eu não sei, velho. Eu quero ver o que a Botlete vai fazer. Porque agora ela não vai. Ela tem que brigar aqui. Ela quer dominar a América do Norte. Eu tenho que deixar meio que uma armadilha. Pra garantir a troca também, né? Pra ela bater e se der mal, velho. Mas eu ainda tô com medo do Botlete começar a comer pela Ásia, velho. Porque ele não vai comer vocês na América do Sul, eu acho, né? Nunca joguei com o Bot. Ah, o Bot é imprevisível. Essa é a graça. E? Agnello, Agnello. Pela cartinha, né, velho? Pela cartinha, né, velho? Já entrou no meta da desculpinha da carta, velho. Agora eu tenho... Pela carta, velho. Agora, ó, eu queria... Velho Vamp, Liminha e Lauques. Eu tô sendo guardião da América do Norte contra o fortíssimo Botlete. E tô sendo guardião da Europa com o Agnello. Eu não vou ficar tancando essa briga, ainda mais com o velho Vamp me travando embaixo. Se nada for feito agora, eu vou liberar a América do Norte e a Europa pros dois e eu quero que todo mundo se foda nesse tabuleiro. O aviso tá dado. Mas qual que é a sugestão, Gal, da gente... Cara, você tem que bater no Botlete e entrar na Europa. E eu não tenho contato com ela? Ah, então é isso, é isso. Eu vou procurar, então, se eu for pra bater nela, teria que passar por... Ah, não, eu tenho uma, uma. Olha lá, olha lá. Eu não vou ficar tancando esse Botlete, não, velho. Agora eu tenho contato. Nem o Agnello, nem o Agnello. Caralho, velho. Aqui fodeu, velho. É óbvio. Cara, o que eu vou fazer aqui? Eu me refugiei aqui só, velho. Eu não tive escolha. Ó, eu vou deixar o bagulho ficar louco, tá ligado? King John Limas, velho. Tá vindo forte. Vou bater aqui. Encerrar o ataque e deixar aqui, ó. Aí, América do Norte é da Botlete. Eu não quero, não tenho nada a ver com isso, velho. Vou dar a América do Norte pra Botlete, velho. Ali, cada um com seus problemas. Caralho, ela pegou mesmo, né, velho? Pegou. Eu fiquei lutando com ela sozinho, três, quatro rodadas. Eu não tenho nem de onde lutar. Ah, mas então, ninguém tem onde lutar. Vamos ficar nessa. Mano, olha esse empate na América do Sul, velho. É isso. É Vamp... 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 Pirito... Não, não é só isso, Limas. Vampal, né? Eu tô brigando com o Vamp na América do Sul, com a Botleta na América do Norte, com o Agnello na Europa, porra, não dá, velho. Eu sozinho, você aí de mãos atadas e o Laux pacifista, como sempre. Não, qual é o pacifista? Eu vou começar a liberar território. Eu vou começar a liberar território. Ó, Agnello, se você me der um espaço aí pela Europa, eu vou embora também. Não tem nem aí. Eu não tenho nem aí, presta atenção, eu não tenho como te dar um espaço, que aí eu tô dizimado, velho. Eu tô dizimado. Eu só tô na Europa. Eu não tô nem aí. Briga ali na América do Sul. Não vou brigar em América nenhuma, velho. Eu quero ir embora, eu quero achar, eu quero ir pra Lua. O Vampirito podia te dar passagem aí na América do Sul. Não, tudo que eu mais quero é que ninguém tome nenhuma providência com o Bot agora. É que ele vai destruir. E o Bot vai pegar a América do Norte, vai ficar isolado lá, com mais cinco de bônus, com mil territórios. E aí eu quero ver, velho. Eu tô torcendo, se o Botlet ganhar, eu ganho. Inclusive, a gente vai... Cara, ó, eu vou deixar a América do Sul assim, vou deixar a Europa aqui travadona. Tá travado, velho. E eu vou... Aí, ó. Eu nem apertei mais que uma vez, mano. Eu perdi as duas tropas ali. É, uma clicadinha e esperar. Aquela... Nossa. É uma clicadola e ter paciência. Só para o TBN, Jeff, o Marquina Alexson. Tá vendo? Esse aqui ficou bonitinho, hein? Caralho, velho. Ficou, ficou. Ficou, parabéns, velho. O cara tá trabalhando a noite inteira, velho. Caralho, velho. Ficou diferenciado. Parabéns aos envolvidos. Nas partidas, já tava travando também? Nas anteriores? A última começou um pouquinho, velho. Tá bem travado, ó, esse aqui mesmo, né, velho? A Europa é amarela. Porra. Nossa, velho. Olha aí, velho. Olha a nossa gameplay, velho. Travou, tá? A gente foi muito alastrado, velho. A gente teve a moral de lutar contra três jogadores diferentes em três lugares diferentes, velho. É. Não é amarela, velho. Agnel, você cresceu demais ali. É, então. Agora você ganhou a atenção do mundo. Ganhei, né, velho? Não vai ter, né, velho? Olha aí, ó. Agora... Tá aí. Olha aí. E sabe o que eu vou deixar com os bônus ali, velho? Ela vai vir pra Europa, Gal. O bote vai vir pra Europa, mano. Olha como é que veio. Sete. Mas veio pra Ásia também da última vez, né? Eita. Caralho, velho. Olha o que virou isso daqui, ó. Olha o plot twist. Meu embaixador gaulês. Lima está fraco na África. É sério mesmo? Eu não tô nem aí, velho. Cada um aqui, literalmente, cada um com seus problemas. Agora... Não adianta citar o meu nome mais nesse jogo. Eu quero que todo mundo, esse tabuleiro, se foda. Eu já falei. Peraí, eu ataquei o bote, hein? Não, todo mundo. Literalmente, todo mundo. Eu fiquei lutando com três pessoas ao mesmo tempo e todo mundo é fake surdo, é os macaquinhos, né? Fake surdo, fake cego, fake mudo. Agora, velho, vocês se viram. Caralho, e a gente ainda tinha um bônus aqui, ó. A gente ainda pegou um bônus aqui e botou três tropas. Agora a Leta vai ficar com o bônus da América do Norte. Vai cair matando na Ásia, na Europa. Agora... É, botlet agora ficou imparável, velho. Ah, e dei duplo clique e travou de novo. Eu não acredito, velho. Ah, pelo menos deu certo. Não, e a gente tem o... Tchau, botlet. Galvão? Sentiu, hein? Ah, um abalo, né? Essas travadas, velho. Cara, esse daqui salvou demais a gente, esse bônus aqui, hein? Nossa, porque a gente já tá meio preso aqui, velho. Aí aqui, pelo menos agora que tem esses bichos aqui, e a gente vai se, pô, refugiar aqui, velho. Se refugiar aqui. Hoje não tem NBA. Quer dizer, tem NBA. Espera aí que tá travado. Mas não aqui. E a história se repete. Esse jogo, esse jogo, ele foi muito duro com a gente, velho. Muito duro. Tipo, duro de uma forma, pô, antes de a mais vista, velho. Porque é aquilo. Tem a troca. Ainda bem que a gente pegou essa troca, jogou o velho Vamp de lado. Você tá entendendo agora, velho Vamp? Essa briga dos dois ali, ela ferrou o jogo dos dois. Sim, sim, sim. É duro esse jogo, velho Vamp. Loucura. É uma loucura, mas quem tenta segurar a mamada é o que mais mama, velho. Esse jogo, esse jogo, ele privilegia quem não faz nada e fica só se espalhando no mapa sem tretar com ninguém. Esse é o War, velho. Calma, você vai conseguir. De novo, eu tive que fazer essa briga, porque senão eu viro só o bot do mapa também. Eu precisava passar. Não, então, mas... E eu fiquei naquela, eu fiquei fazendo a mesma play. Será que ele vai botar? Eu vou trocar pra tirar ele. Eu vou trocar esse... Fez a frente. É, tá. É duro, mas aí você fica nessa, tá ligado? Mas aí você vai meio que só se enfraquecendo. É, eu aqui deu F já, velho. Mas você vai comer legal ali a América do Norte agora por baixo, hein? Não vou, eu não vou. Eu vou deixar o bote mamar e eu quero que o bote gire em todos vocês, incluindo você, Láucos. Não, mas você não tá com seis ali, com um do lado e vai ficar parado. Isso é coisa pacifista, Gal. Não tem problema. Eu não fiquei lutando contra três sozinho. Você zilou, Láucos. O mundo era pacifista, enquanto eu lutei contra três, não era todo mundo pacifista. Agora quem vai ser pacifista sou eu. Essa cerveja eu tomei com você, porque eu ataquei o vermelho. Eu fui o único a atacar. Cara, eu não tô nem aí, velho. Agora, presidente Aleta, se preparem, velho. Agora vocês vão lidar com o que eu tava lidando sozinho. Eita. Liminha vem forte, hein, velho. Muito pelo contrário. Enquanto eu tava tentando segurar a presidenta Aleta, o Agnello bateu em mim. O velho Vamp me travou. O Liminha se fez de louco. Então... E eu não bati em você e ainda ataquei o bote, fala dele. Ele é. Não, cara, a gente tá bem. No momento a gente tá bem. Vai acabar o jogo já. A gente só não vai fazer nada, tá ligado? Aqui eu vou deixando. Eliminar-me. Eu quero ver a presidenta Aleta girar, tá ligado, velho? Eu quero ver. Mas tem algum objetivo que é só eliminação de um? Sem nenhum... Tem, tem, tem. O do Liminha é eliminar o amarelo, por exemplo. Tá escrito assim na tela dele. Eliminha o exército amarelo. Quanto que é a próxima troca? Ó lá agora, ó o bote, ó o bote. Ó lá, ó lá. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí. Aí. Ô, presidenta Aleta. Não tinha que fazer massagem, né, velho? Salvou ali, velho. Aí. Ô, o bote nem pensa, né, velho? Não. É o que é, Logs. Falei que esse bote ia comer a água, velho. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou encerrar o meu turno, velho. Eu não tô nem aí, velho. Caralho, o vampirito tá só ali no... É, o bote tirou o outro território do vampiro. Mas ele tem troca agora. A gente vai, velho. Vai vir girando. Olha. Não, esse território aqui, ele é muito estratégico, velho. Acho que agora tá todo mundo no rolê da troca obrigatória também, né? Esse, esse, esse momento aqui, ele é estratégico, velho. Não, eu já troquei, tive como. A Aleta, pela, 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 pela movimentação do bote Letty, vocês viram, ela só protegeu aqui, pra não tomar, jogou tudo pra cá. Ele foi, hein? Tá arregaçando aqui. É, ele tem que ir, né? Eu quero ver esse lance do bote fortão arregaçando geral, tá ligado? Tudo que eu quero é isso, velho. Chega de mamar por aqui, Laucão. Tá duro. É, isso eu morrer também, né, Vamp? Eu preciso de um lugar para... É, isso eu morrer também, né? Não tem muita saída, né? Eu tive que correr pra baixo, pô. É, duro. O pior é que vai ser legal. Só que eu não vou fazer nada e você e mim vai te comer. Vai todo mundo correr da Letty agora, isso que é legal. Tô correndo do bote, velho. Então, tava engraçado quando tava eu só contra o bote. Agora tá todo mundo correndo do bote, olha aí. Qual pode ser o objetivo do bote, hein? Vamos ver se vocês matam essa. Cara, eu acho que é a Ásia. Eu acho que é a Ásia. Porque o bote, ó, ele... Tipo, o bote só travou a América do Sul lá. Ou seja, o bote não vem pra América do Sul. Aí ele fez a troca e jogou tudo na Ásia. E tá girando na Ásia. Talvez o objetivo do bote seja chegar nessa Oceania, tá ligado? Nossa. Caralho. E aí do Laux, né? Pô, se o Laux, ele conseguisse tirar o bote daqui ia ser irado, né? Mas não vai rolar. O Agnello nem troca tem. O Agnello acho que nem pega mais carta pelo andar da carruagem aqui. Eita, Rolando. O que que é isso? É um cafezinho? É, tá rolando. É uma máquina de expresso, né? Caralho, tá rolando alguma aí, velho. Mano, se eu contar o que que é, vocês não vão acreditar, mano. É um miojo, né? Deve ser miojo. Não é, mano. Eu achei que eu tava dentro de um Raffles, velho. Caralho, Agnello. Você tem duas cartas, você não tem onde bater. Seu jogo virou, caralho, velho. O jogo acabou. Aqui acabou, velho. Aí, saved. É, não por muito tempo, né, velho? Mano, a gente tá muito ferrado. Nossa, a situação tá dura, hein, velho? Tá crítica, velho. A gente tá muito ferrado. Nossa, estamos fazendo um cafezinho mesmo aí, hein? O que tá salvando a gente é pritia, né? No fim da hora das contas, qual que é a do barulhinho? É... É a máquina de gelo, mano. Que eu tava fazendo o tratamento aqui, velho. Tem um gelinho fazendo aqui. Aparecia um cafezinho, né? Aparecia. Expressito. As maquininhas de hotel de fazer refrigerante. O Laukz, ele podia ter pegou o cênia de volta e não pegou, né? O Laukz, você podia ter pegou o cênia de volta e não pegou. O que que rolou? É porque ali, o Vamp, ele foi pra onde era mais vulnerável pra ele, né? Só que o Liminha não vai se limitar por lá. Só que ele também não vai conseguir me atacar agora. Então eu deixo ele morrer lá, eu deixo de mamar dois, mas meu seguro do bote, que também tá vindo perigoso. O Vamp nem é a minha maior preocupação agora. O Vamp vai ter que atacar o Liminha, velho. Ó, lá vem o bote, velho. Lá vem o bote aí, ó. E ó, deixou três, hein, velho. Caralho. Lá vem o bote aí, velho. O bote garantiu a cartinha. Cara, eu e o bote a gente estabeleceu aqui, ó. Tá suave, velho. Eu tô avisando. Vocês vão deixar o Lima me finalizar, vai acabar o jogo. Eu tô avisando pra vocês. Vou deixar um só pro bote, ó. Empeçam isso, velho. E aí a gente tem nossa troca. Nesse momento, a maior ameaça. Ah, não. Agora deu uma consertada boa. Deixar ali. Não sou guardião de nada. Eita. Eita, lasqueira. Esse 3x1 e 7x1. Ô, adulto. Cara, agora a gente tem uma troquinha, hein. Ah, a fuga é dura, né, velho. Uma troquinha boa, velho. Agora, cara, a gente, ó. Caralho, o Lima me cercou, velho. Eu não tenho fudinho. Cara, agora, ó. Agora, a gente tem duas escolhas, tá ligado? O bote só troca com cinco. Então, o que a gente pode fazer? Ah, não tem mais jogo do Santos amanhã. Ou a gente trai a presidenta Aleta, a Lolete. Já tô mandando mensagem aqui. E entra rasgando por baixo ela aqui. E acaba com essa graça. Ou a gente deixa sossegado e faz outra coisa. É me arregaçar, né? Cara. Vai ser duro, velho. Pô, esse jogo aqui, a gente criou as duas últimas seguidas, velho. Eu tô pela causada, velho. Eu acho que eu tô mais pela causada do que pelo, tipo, saca? Eu tô mais por um rolê... Rasgo Lima, aquele tio, tá? Não, então. A gente tem que ser muito, pô, pragmático aqui. Porque a gente não pode perder essa América do Sul. E essa América do Sul, ela tá super vulnerável, velho. A gente tem cinco territórios. A gente tá cagado, velho. É cagado, cagado, cagado. Pensando... Vamos ver qual que vai ser a play da Presidenta Leta nesse momento, velho. Essa play aqui da Presidenta Leta vai... Vai estabelecer a ordem mundial aí do que a gente vai fazer, velho. É, então, a gente pode... Ah, aí você escolheu o lugar errado, viu, Anhela? Nossa, o Agnello aqui... É, teve jeito louco de ver. Você escolheu os caras errados ali. Ah, tinha um... Ah, não, ele é verdade. Era o melhor, é verdade. Caralho, Agnello, agora você vai se comer lentamente. Você não quis bater lá na Leta, agora você vai se comer lentamente. Agora foge, batei e retirada, velho. Nossa, não tem nem pra onde se retirar, galera. É, não tem. Tem aqui, máximo aqui, ó. E minha última caratada vai ser pra cima da bote. É, então... Se eu chegar lá, né, velho. Eu tô achando que eu vou realmente... Eu já vi gente jogar Malwar, velho, mas eu tô de parabéns. O Liminha, ele tem troca. Cara, tem a... Tem o troca. Aí. O Liminha, ele tá se protegendo. Ele tá ligeiro nessa... Eu não vou rasgar o Limas, não, velho. Olha como ele vem, o ovelhado, agora. Pô, eu vou me aproveitar do fato... Eu acho que eu tenho uma aliada na Leta aqui. Se eu souber jogar, eu tenho uma aliada, tá ligado? Porque... Nossa, será que a Leta vai matar o Agnello? Será que a Leta vai matar o Agnello agora? Parabéns, bote Leta, você venceu. Caramba. Não, não me mata. Não consegue. É o Limas que vai finalizar ainda. É, tem sim. Tô falando pra vocês que é o... É que ele queria a Europa, eu acho. E eu estava no caminho. Infelizmente. Ó o botlete. Ó, ó. Não. Caralho. Sabe nem quem bate. Bate, bate, bate. Ele não pegou a carta, o botlete. Pegou? Pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou o Japão. Nossa. Pegou de mim a... Não, o Japão não. Pegou ali a... Não. A Sibéria. Fazer o seguinte. Não, não pegou nenhuma agora. Vladivostok, na real. Pegou de mim. Porque eu tirei do Gal Vladivostok. Ele pegou de volta agora. Cara. É isso. Ele tinha oito no Alasca. Ele remanejou. Agora está com três ali em Vladivostok. Eu não vou trocar. Não vou trocar, velho. Não vou trocar. Aí, ó. Vou segurar. Aí, ó. Essa é a play. Não vou trocar. Encerro o ataque. Eu acho que o Presidente Aleta não quer nada aqui embaixo, tá ligado? Eu quero ver aonde vai dar isso daí, velho. Eu quero ver aonde vai dar isso daí, velho. Nem vi o Vamp jogando. Tipo, morrer a gente não vai, tá ligado? Morrer a gente não vai. Tem agora, ó. O Liminha tem cinco cartas. Já é uma troca. A Leti tem cinco cartas. Talvez o Laukstrok. Todo mundo joga antes de nós. Então, essas cartas aqui, ó. Pô, é muito. Em vez de ser o que troca com 25, a gente pode ser o que troca com 35, velho. Eu vou... Tô aqui, velho. Não, pode ser que o Liminha tenha ganho, velho. Não tem o que fazer. Se o objetivo do Liminha é matar o Agnello, não tem o que fazer, cara. Deu a sorte grande de, pô, se tem que matar o Agnello, se tem que matar o Brecht, você pô, ganhou na loteria, velho. Não, então. E a gente ainda mantém o Coringa. Exatamente. Olha o que o Laukstrok acerta de primeiro ataque, hein? Meu amigo. Ah, mas você lembra daquela que travou, que eu perdi três? Ele tem bastante dado em casa, viu? Ele tem dado em casa? É. Não. O Laukstrok, o que ele mais tem é dado em casa, velho. É, você está de brincadeira. Esse jogo aí que dado, bicho, é bom, viu, velho. A memória é fraca, né? Eu acabei de perder três exércitos naquela travada lá, pô. O que ele mais tem é dado em casa, viu, velho. Isso aí. A bunda é foda. Mano, a Presidenta Leto, eu estou muito curioso, velho, porque agora ela vai trocar e eu quero ver para onde que ela vai girar, tá ligado? Pô, Agnello, quer uma dica? Eu posso te dar uma dica? Manda. Ó, o Limi, ele tem cinco cartas. Ele vai trocar. E aí ele vai lutar, tipo, um 40x12 e vai te matar. Bate nesse... Tenta bater nele. Se você bater esse 12x6, se você ganhar, você sobrevive, tá ligado? Mais uma rodada. Eu ia bater na Lett agora. Não, bate no Limas. Bate no Limas e tenta ganhar esse 12x6. Vamos ver se vai. E aí você deixa três aonde você está. Aí. E... E... Agora, deixa três aonde você está. Aí o Limas não te mata. Ou quatro. Passa um, passa um. Às vezes a presidenta Letta não vai te matar. Pronto. Vamos ver, né? E às vezes você ganha para trocar. Vamos ver se eu ganho para trocar. Você está vendo? Eu só dou calboa. O Liminha deve estar pistola. Eu vou sofrer retaliação. O Coringuinha vai me punir. Mas é isso, velho. É isso. Mas olha como ele vai vir agora. Não, vai sobrar para mim. Eu sou um otário, tá ligado? Eu sou um otário. Eu sou... O Lívia vai vir. Não, eu vou ter certeza que eu vou ser punido. Não, a maior ameaça para o Líminha agora... Eu acho que até o Vamp, hein, velho? Que vai ficar muito forte ali na Oceania. Não, eu estou curioso para ver a play do Líminha agora. Amando dois agora, está tarde. Pô, assim, eu salvei o Agnello, não salvei isso. A Amamada, ela é passiva. Vocês vão realmente, tipo, falar que foi errado? Que eu, pô... O Líminha está esperto também de se proteger da Letty ali na Groenlândia. E, tipo assim, era certeza que o Líminha ia matar o Agnello. Era certeza. Só que agora não é certeza que a bot Letty vai matar o Agnello. Pode ser que a presidenta Letty seja piedosa, velho. Era uma vez a Inglaterra. Eu salvei ele. Ele vai dar aquela batidinha, né? Nossa. É. Olha aí, ó. Agora, vai trocar. Vai trocar. Nossa. Acabou, acabou. Nossa. Aqui acabou. Nossa. Nossa, velho. Nossa, será que ela vai bater em mim? Será que ela vai bater em mim? Não bate em mim, não. Não bate em mim, não. Ah, a presidenta Letty. Caralho, ela bateu até em mim, velho. Ela girou em todo mundo, velho. Olha a Tietchan, velho. Nossa. Só que agora ela tá fudida. Nossa, velho. É muito forte. Então, só que a presidenta Letty cometeu um erro capital, tá ligado? Qual, Gal? Vai descobrir agora. A troca gaulesa. Você trocou a troca de gaulesa. A troca gaulesa. Não, não vou entrar no Liminha, não, velho. Nossa, senhora. E a Guinello, ela não te matou, tá ligado? Não me matou, velho. Você viu? Não me matou. Ou seja, não é... Ô, Liminha, a gente pode ter paz nessa conexão Brasil-Argélia? Não, Gal, é melhor deixar quieto do que você fazer aqui na última vez. Deixa quieto. O que é deixar quieto? Que resposta é essa? Não, porque eu já vi que só falaram, não vale nada. A última vez só teve palavrinha, você me invadiu. Então, deixa quieto. Não, não vou. Não, não. Então, vou dar. Você põe de 18 ou põe de 18. Você me cutuca de cutuco. Você me cutuca de cutuco. É isso aí. É melhor fazer isso. Beleza, beleza, beleza. Não, tá entendido. O recado tá dado. Você me cutuca de cutuco. Não, então, e aí a Presidenta Leta agora, ó, ela não tem troca, correto? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. A gente ganhou um espaço aqui pra mamá-la, não é isso? Ó, olha o quanto tá difícil pegar carta agora no tabuleiro. E a gente, ó, ainda sobrou, ó, tamo aí, ó. A gente ainda sobrou com outro Coringa, não é isso? Eu acho que, pô, dentro de... Cara, esse jogo foi muito duro pra gente. Tá sendo, né? Ô, Lauque, só uma curiosidade. Lauque, não, perdão, Agnello. Você tem a troca, Agnello? O que você acha, Gal? Cara, eu preferia viver num mundo que você tem, mas eu acho que você não tem, velho. É, Figal. Eu acho que esse jogo ele pune quem joga mal. Ele me puniu. Ele pune. Porque eu tenho duas bolinhas e dois quadrados, velho. É triste, hein? Não, vai ser... Ó, se o Liminha não tiver troca, é suave. Porque aí o Liminha, ele ia sair com quatro cartas. E aí, te matando, ele vai sair com cinco, né? Agora, se o Liminha tiver a troca, trocar, te matar e pegar mais quatro... Aí, Agnello, você acabou com o jogo. Não, eu acabei com o jogo aqui. Pior que eu não tenho o que fazer. Se eu tivesse um botão pra me matar aqui... Será que se eu sair o bot faz alguma coisa interessante? Não sai agora nesse momento. Cara, pior é que a melhor jogada era a Presidenta Leta ter te matado. Só que ela claramente não quer a Europa, velho. O Liminha, o ditador Liminha, tá muito grande nesse momento. O ditador Liminha vai pegar a Europa, a África, as cartas. Mas você não acha que o Liminha tem um mundo que ele me mata e acaba o jogo? Tem esse mundo também. Eu tô até torcendo por esse mundo, velho. Eu já falei. Não é? Eu já falei. Não é, não é, não é. Mas você tem a troca, não tem, Liminha? Não tenho, não tenho. Eu não consegui remanejar por causa da travada, velho. Ficou travada, não consegui remanejar. Deixei um pra Leta ali safe, velho. Tem que ter esse 8v9 aí, Agnello. Vai que... Ué. Ué. Nossa, mas não tirou um do bot. Melhor puxar o cabo aí, Vânia. Foi o bot, não fui eu não. Caralho, Agnello. Aí, pelo menos, velho. Pelo menos... Pelo menos o Liminha não trocou, pegou uma cartinha a mais só, ficou com a Europa e é isso, velho. Não causei tanto assim com o jogo, né? Não. Aí, ó. E aí a Presidenta Leta, ó. Ela bateu em retirada. Alguém quer café aí? Ela bateu em retirada. Ou o Gelo, né? Ou o Gelo. O que vai? O Gelo, hein? Tá fazendo um choque ainda? Tô fazendo tudo, Valkyzeira. Porra, faz ideia, velho. Tá aí, né? Tá aí. Fisioterapia, velho. Olha isso, velho. Não, que limpa tudo. Agora, nesse momento do jogo... Esse bot é o Bagden, a verdade é essa, né? Não, não, ele tá perdido no jogo, velho. Ele deu a win no Laux, agora o Gal pegou ele. Ó, tá vendo? Agora, nesse momento, carta vale demais, velho. E a gente achou um lugar pra mamar sozinho, velho. Então a gente tá, cara, a gente tá indo, velho. A gente tá indo. A gente tá indo, ó. Não, limpar aqui não vai adiantar, velho. Porque não é cada território que você mata que você ganha uma carta. Se você conseguir bater em um território na jogada, você ganha uma carta. Se você bater em dez, é uma carta, entendeu? Então aqui a gente vai mamar a Presidenta Alete lentamente, velho. Uma por vez, ó. É um por vez. É aqui, devagarzinho ali, devagarzinho lá. E aí, indo. Um salve pro Sr. Tatum, Jeca Santana, Gustavo Benevides, Whistling, Jebar. Caramba, já são 11h30. Aí. Não, e a gente, então, a ideia é sempre ficar com esse Coringa na mão. Essa é a ideia, velho. Pra gente Coringar sempre. Cara, o Laux rolou uma... Cara, rolou um troca-troca louco aí, né? Tipo, o velho Vamp pegou o CM, o Laux ficou ilhado no meio da Ásia. Nossa, velho. Rolou como que isso aconteceu, né? Tipo, o CM era do Laux, já não é mais. Rolou uma movimentação nervosa aí, né? E a troca é obrigatória, hein? Não, duro mais quatro rodadas? Pô, eu tô com medo do Limas, velho. Mas eu acho que o Limas, ele tá numa outra vibe, velho. Ó, agora a troca é 50. O Liminha, ele pode botar uns 70 versus 23 e entrar pra América do Sul, caso ele precise muito da América do Sul. Mas eu não sei se é o caso, ó. O Liminha tá se fechando aí a Europa dele. Tá se fechando na Ásia. Aí, ó. Mano, agora, olha como tá, ó. Agora, neste exato momento, olha como tá as fronteiras do mundo, tá ligado? Olha como tá as fronteiras, velho. O Liminha vai querer mamar aqui também, ó. Porque pra cá tá complicado, velho. Tá complicado. O Laux, ele tem uma troca. Eu não sei se ele vai ser ousado trocar e tentar entrar na Europa. Ó, o que que eu vou fazer? A Letty tem troca agora. Vou... Bater aqui. Beleza. E é isso, velho. Ó. E aí, agora, a gente ainda precisa de mais uma cartinha que a gente vai pegar ou aqui ou aqui. Mas a Letty vai trocar, velho. Então, vamos na calma. Não. Se ela girar, se ela trocar e girar aqui, pô, acontece também, velho. A gente não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Esse jogo tava muito pior. Muito pior pra gente, tá ligado, velho? Muito pior. Eu quero que ela gire aqui, tá ligado? Eu quero que ela gire aqui. Ela queria a América do Norte? Queria. Mas o bot sabe fazer matemática. Ela sabe que tá difícil aqui. Tem 36. Sabe que tá difícil aqui. Eu acho que o bot vem pra girar nessa Ásia aqui, que tem uns gaps aí, ó. Mas vamos ver. Nunca se sabe. O Limine tem troca agora? Não. Mas ele vai conseguir pegar aqui, né? Qual que é 50 Exército? Ah, tá loucura isso aqui. Tá todo mundo mutado? Nada. Tá um jogo só de estrategista. É só mudo, cego e surdo, cara. E agora, a água tá batendo na bunda deles, velho. Saca? Agora, o que que aconteceu? O bot que a gente ficou lidando sozinho o tempo todo, a gente tá conseguindo farmar. E eles, as fronteiras deles aqui, ó. Tá uma fronteira meio difícil, ó. Olha essa fronteira aqui, ó. Olha essa fronteira do velho Vamp. O velho Vamp, ele tá com duas cartas e ele não pega mais carta. O velho Vamp está em choque. Ele tá chocado nesse momento fazendo DME de FIFA. Não tem o que o velho Vamp fazer. Olha aí, ó. O Liminha não tinha troca. Ele vai bater aqui. Será que na próxima o Liminha tem troca? O Liminha, ele fortaleceu aqui, tá ligado? Olha lá. Olha onde o bote foi, ó. Trocou. E olha onde o bote foi. Tô falando, ó. Agora complicou a briga. Tô falando aí. Uma justiceira aí. É justiceira aí. Mas vai emagrecer. A tropa do cego, sudo e murdo chora. E ela vai te salvar, velho Vamp. Porque você não tinha... Ela vai, tá? Não tinha mais nada. É, você não tinha. Eu falei, vai sobrar uma hora algo pra mim. Tá vendo como é legal? Ela não vai deixar lá, né? Não, ela não vai deixar muita coisa. É a justiceira leta. Olha lá. Ela não vai passar nem cinco pra ali. Fica olhando, ó. Três. Justiceira leta. Cinco. Era a carta que o Vamp precisava, velho. Cinco foi justo. E agora vai ficar... Mano, é muita cagada, velho. Não, é a justiça divina, Lá. Que justiça. Eu fui no que ataquei, Gal. Desmemoriado pra caramba. Eu fui no que ataquei, pô. É a justiça divina ali. Que justiça, pô. Sobre os homens, velho. Tá aí. Eu fui o único que ataquei a ela lá atrás. Então, não devia ter atacado. Devia ter feito que nem todo mundo. Mas você chorou pra caramba pra atacar. Não é? Então, devia ter feito que nem todo mundo. Dado fake qualquer coisa. Mano, o Vamp tava full preso ali. Full preso. A cartinha que ele precisava, velho. Cara, você tá ficando legal esse jogo aqui, hein? Ó, agora a gente tem a troca. Sem precisar gastar o nosso Coringa. Troca boa. Vamos ver no que vai dar, velho. Caralho, o Vampirola, hein, velho. Voltamos, voltamos. Caralho, velho. Eita! Eita! Vampirou. E ainda tem um Japãozinho. É, e ainda tem um Japãozinho depois pro Vampirou. Não, esse bote, né, ele tá muito maldosão. Eu vou mais na calma. Não, 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 o Japãozinho é pra você ir mamando aos poucos, né? É, depois, mamando. Eu peguei a região, eu peguei a região. Caralho, velho. Cara... Eu acho que esse bote quer te matar, Lauro. Eu também acho. Qual doce? O vermelho, ele vem tenso. Caralho, ele chamou você de bote, hein, Limea? Caralho, você vai deixar? Eu nem faço fronteira com o Lauro, pra ele perguntar qual doce, mas vocês aí que fazem fronteira com o Lauro. Tem que refletir aí, hein? Tem que refletir. Quem tá fazendo fronteira com o Lauro, você vai ter que refletir aí, velho. Mano, a última mamadela tá aqui, né? A última mamadela, velho. Porque a Oliminha vai dar a última mamadela. A Oliminha tá gigante, velho. Ah, quer saber? Nossa, pelo simples prazer de te tirar da jogada. Eu não quero saber, esse foi pelo prazer, né? Caralho, velho. É, porque era agora ou nunca, né, velho? Era 50 contra 10 que era, não era? É, tá, jogou bem, jogou bem. Que, pô, a gente até se assusta com o pacifista batendo tanto, né, velho? Pô, eu tô batendo o jogo inteiro. Eu falei, não, tá tranquilo ali na fronteira com o Lauro. Caramba, ainda ali, ó. Oliminha, chegou a hora da gente estabelecer um acordo aí de paz, Lininha. Qual acordo? Cara, o acordo sinistro Argélia-Brasil, Lininha. Vamos, só ali? Eu não pretendo te atacar, liga. Eu também não pretendo te atacar ali, Linas. Mas é que eu tenho aquele pé atrás, pô. Sempre tem aquele pé atrás. É lógico, né? Você não precisa ter esse pé atrás, Lininha. Vai na fé, Linas. Não, meus três bônus de África vai ser sempre ali, pô, cara. Não, e os meus dobros, dois dobros pro tipo de América do Sul vai ser sempre ali. A gente vai, você sempre vai estar mais forte. Caralho, a gente troca 60. 90x40, dá? Não dá, né? É um 2v1, né? Lininha, você quer passar por cima da Ásia? Ou você quer invadir a Oceania? Eu quero comer geral aí. É, quem muito come não vê quem vem por trás, viu? Pode vir por trás. Não, eu não. Outros, né, Lininha? Como é que eu vou por trás se eu tô na frente? Não, mas quem quiser vir por trás, vem. O Gal disse que não tem intenções ali. Eu não tenho, não tenho. O Vamp, você sabe que vai sobrar pra nós dois ali, né? Vai sobrar, vai sobrar. Eu gosto assim, ó. Ninguém consegue, ninguém vai. É desse jeito que tá, ninguém consegue, ninguém vai. Lininha, eu vou falar pra tu, velho. Esse jogo vai terminar e eu não vou te bater. E eu espero que você me bata, tá ligado? Eu não quero te bater. Então beleza. É aproveitar as nossas trocas e bater, velho. Enquanto é tempo. Porque é uma mação de Europa e África. E realmente ele de longe o mais forte, velho. Tá na sua mão. Se você for, eu vou. Mano, eu vou enjaular aqui a Presidenta Leta. O Lininha, ele tem quantas cartas no momento? Ele tem cinco, ele vai trocar, velho. Cara, se o Lininha quiser me bater lá, deixa eu ver o meu objetivo. Pô, velho. Eu vou ter que dar uma seguradola aqui. É isso, velho. Tem muito o que fazer, rapaziada. É isso, vamos devagarzinho, velho. Vamos devagarzinho. Ó, temos troca. Então a gente tá sempre trabalhando com a ideia de ter troca, tá ligado? Ó, é o seguinte, acabou a mamação na Europa. Não, eu dei carta pro Lima, mas ele já tem cinco, velho. Ó lá. E agora o velho... Caralho, que recado duro, hein, velho Vamp? Que isso, velho. Caralho. Caralho. O velho Vamp, ele nem tá próximo à Europa. Ele deixou um recado desse. É essa altura do campeonato. Caralho, ele vai de míssil. Ô, louco, é essa altura do campeonato. Tô zoando, Lima, relaxa. Caralho, tá uma treta pesada do velho Vamp. Não, é aquela treta que assim, enquanto isso, o Liminha vai comendo, tá ligado? Não, pior, velho Vamp. Eu pensei, eu pensei em fazer isso na do Lima, mas, Laucão, depois você vai saber minha... Vou saber, vou saber, sim. Vou saber. Cara, a gente conseguiu. Relaxa. Ó, ó, as nossas tropas, ó. 155, 29, 132, 53 e 32. Mano, o Liminha, ele tá gigante, tá ligado? Ele tá gigante. Ele é o cara do jogo. Ele tá com a África, América... É, ele tá com a África e Europa. Há quantas rodadas. A gente se envolveu numa parada que ninguém tá brigando com a gente. A gente tá gastando super pouco pra bater nas pessoas e pegar a carta. A gente vive um grande momento, tá ligado? A gente vive um grande momento aqui. Eu acho, né? Eu acho. O Liminha vai matar o Lauc, se existe esse mundo, velho. Nossa, agora o Liminha vai te matar, Lauc. Com essa sua play que você fez agora. Não tinha muita saída, né? Não tinha muita saída. Agora o Liminha tem troca, Lauc. Não, você pode remanejar ainda. É só você deixar quatro, pelo menos quatro na Sibéria. Mas não tem contato, né? Como não tem contato? Ah, tá, pra viver mais agora. Ah, porque você tá falando do outro. É, não, passar de dúvida. Senão o Liminha vai te matar, tá ligado? Eu tenho troca na volta. Aí. Ai, velho. Todo jeito, o Liminha mata ele na próxima. Depende. Se o Lauc tiver troca realmente, aí o Lauc vive, né? Cara, o que a gente precisa pra tentar ganhar esse jogo? Porque existe um mundo que a gente consegue ganhar esse jogo, tá? Obviamente, é o pessoal quebre pau, mano. Guerra, 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 luta em tudo que é lugar. E a gente fique 100% pacifista. É isso, é isso. Caralho, Liminha. Não era só os três do bônus? Mas você não botou os três, eu tô acompanhando. Caramba, Liminha. Eu não tô moscando também, não, pô. Não, e se a gente começar a reduzir, Liminha? Porque a gente só tá colocando. A gente, essas tropas aqui, dessas duas fronteiras, tão fazendo falta em algum lugar, Liminha. Mas, Gal, eu botei, a gente tava seguindo o acordo. Aí você botou do nada 10, você acha que eu não vi? Eu tô de olho. Não, mas eu botei aquele 10, porque se você trocasse, caísse em cima de mim, eu tava frágil, tá ligado? Não, mas se você trocar e cai pra cima de mim, eu tô frágil. Tem que manter igual ali, senão... Então eu vou pra cima de tudo, Liminha. Deixar em choque. O salve pro Eperrone, o Smilo, o M-Mito, o Thiag, o José 380. Vamos ver no que vai dar, velho. Vamos ver no que vai dar. Ah, ô, Liminha. Ô, Liminha, eu falei brincando, cara. É, mas eu vou... Não, Liminha. Eu vou saber. É isso aí, né? Cara, com isso daqui, a gente tá fazendo o Liminha gastar troca aqui. Falei brincando melhor. E não gastar troca em outros lugares, entenderam? Pensa se isso daqui não é genial, entendeu? Tipo, a gente tá deixando o Liminha meio que em choque, e ele vai gastando troca aqui, e não vai colocando em outros lugares que ele poderia. Olha ele, busca de sua carta. É isso daqui, velho. E não levou ele. Isso daqui é a guerra. Não levou, velho. Ó, a gente coloca aqui... E bot foi quem tá sangrando mais ainda, né? Bot sem piedade. Pega a última cartinha meio que grátis, tá ligado? A última cartinha meio que grátis. Não precisamos fazer as trocas. Tá vendo, Liminha? Eu não vou te atacar. Eu tava de brincadeira, cara. Você tem que ser mais, tá ligado? Pô, tem um senso de humor aí, Liminha. Sei que a guerra é dura, mas... Beleza. Aí, ó, o Liminha, ele já se mostrou um cara aqui que ele tá meio sossegadão. Então a gente encerra o ataque, dá uma passadinha aqui, ó, de leve. 12, 16, por aí. Não, vou deixar bonito. 14, 14. Passa isso daqui tudo pra cá. E na próxima rodada, a gente ainda tem isso daqui, ó. A gente tem isso daqui. E pra fazer um negócio geométrico, ó, eu vou deixar o mesmo número, ó. 14, 14, 14, 20, 20. Pra sinalizar pro Liminha que eu não quero guerra. Mas eu também não quero ficar atrás, tá ligado? Não, o game não tá eterno não, velho. O game tá sendo jogado. Mano, no final das contas, a Presidenta Leta salvou o nosso game, ó. A gente tem troca guardando o Coringa. O jogo tá bom. O jogo tá bom aqui. Por incrível que pareça. Nossa, o Presidenta Leta tem cinco cartas? Não, tem quatro. Ela não vai trocar. O Liminha tem cinco? Nossa, o Liminha tem duas. Ah, mas ele vai pegar mais aqui. Não tem... Você não tinha troca, Lauks? Eu fiz. Ah, já? Eu fiz. E cadê suas roupas? Não, fiz agora. Vou colocar agora. Ah. Vou colocar agora. Que good, hein, Lauks? Ah, é o mínimo que tem pra sobreviver mais uma rodadinha. Aquela jogada te salvou, então, hein? Pô, é verdade. Verdade, Bru. Verdade. Espero que você lembre-se disso. Nossa, eu não tenho nem fronteira com você, Gal. Pô, eu fico assustado. Mas em breve teremos. Ah, é? Então vem, porra. Não, mas espero que você... Vem porque eu não tenho lugar... Não, mas eu tô sendo pacifício falando. Espero que você lembre que, pô, que te dê uma dica e tal. Memórias futuras, entendi. Se inimigo da diplomacia, hein? Não, não. Memórias futuras, né, velho? Verdade. Não tá certo. Velho Vamp. Opa. Eu sinto alguma aliança que pode ser feita nesse momento. Você sabe, né? Sim, sim. Você quer isso, velho Vamp. Sim, eu preciso disso. É isso. Velho Vamp. Caralho, velho. Que mundo louco, né? Que o Laos tá júndio também. Eu não vou matar o jogo, eu prometo. Não, beleza. Seu objetivo não é esse. Não é, não é. Humilde, humilde. Então eu vou aceitar. Mas parece ser, né? Mas parece ser. Não, mas se for, eu vou conviver em paz com isso. O velho Vamp ele foi muito reprimido também. Parece ser. Cara, me parece que se for, era o desejo da presidenta Leta. Não era isso, velho Vamp? Quando ela foi salvada? Sim, mas não é. Muito cuidado se você tentar. O ovelhado pode tentar. Não tem como o ovelhado tentar. Não, o ovelhado joga antes, tá. eu vou matar a Leta lá em cima e você só precisa finalizar ela e pegar 5, 4 cartas, 5 cartas porque ela vai bater lá em cima, você vai pegar 5 cartas dela e você vai ter a fronteira com os dois lugares que ela tem, tá ligado? que ela vai ter e aí, velho Vamp, tudo que eu vou te pedir é pra você, velho girar e ir na Ásia, tá ligado? aqui o giro tá com um giro eu acho que não vai dar tempo de girar na Ásia não, velho depois que eu cair, não vai dar tempo de girar o Liminha já vai ter tomado tudo, velho não, o Liminha ele tá com duas cartas o Liminha, cara, é aqui, vocês fizeram o olho grosso aí pro Liminha vocês deixaram o Liminha com a Ásia quer dizer, com a Europa vocês deixaram o Liminha com a África eu, mano, eu tô eu nem tinha contato com o Liminha eu tô rebolando aqui pra ter uma relação pacifista com o Limas, nossa, olha a presidenta tá aí, velho Vamp, tá aí a quinta carta veio parabéns velho Vamp olha, Liminha, 79 lá na Arxeli, Liminha eu vou trocar e eu vou dar em tu, Liminha é uma boa, uma boa pode vir, pode vir se for teu objetivo, vai ser inteligente inteligente, se você vai precisar da África eu não preciso eu vou trocar e eu vou dar em tu, Liminha inteligente, inteligente, gato não tem essa não tá querendo ganhar tem certeza? é, você tá querendo ganhar, assim, tá de meme tá falando de meme aí vou só me fechar aqui de leve passar aqui é, não é uma batalha fácil não, hein é 25x9 duríssimo não, velho Vamp, pô, você não consegue matar a presidenta Alerta nesse momento, você não merece então, mas vai ser duro, eu vou começar por cima e depois vai ter que... não, começa por baixo, bate sempre no que tem mais, velho Vamp pô, juro pra você bota tudo ali na China aí você luta 25x6 e depois vai sobrar uns 14 aí, vê, olha aí, ó olha aí, ó 15x3, velho é um 5x1, velho Vamp não senta o dedo não aí você passou 3, velho Vamp não é, porque aí você... aí você alastrou, velho Vamp aí finaliza o jogo puniu a sua burrice, velho Vamp sem maldade, velho por que que você passou 3 ali pro Japão? se você lutasse... porque um 12x3 não, se você lutasse o 15 se você lutasse o 15x3 o jogo ia te dar a vitória só por ter passado... eu já tava pensando era no Japão eu não perder o Japão por lá agora aí, agora ficou com o velho é, ele quis fechar o Japão pra mim não, mas você tem noção que você foi gulosão, velho Vamp caralho, velho Vamp não, o plano foi genial, Vamp o plano foi genial só não deu certo só não deu certo meu diplomata Laux eu espero que você lembre que essas 5 cartas aí da Presidenta Leta foi um oferecimento meu pra você não, eu vou lembrar que você tava me sanduichando com o Vamp ali agora não, não, não não você precisa da América do Norte? não, bro então pronto então pronto você não vem pra cá eu não vou pra aí caramba velho Vamp, mano nossa o Limi ele sempre teve razão o jogo ele ele dá bônus pra quem joga correto e ele pune a jogada estranha aí zero pragmatismo escrever aqui você tinha que ter confiado ali primeiro até porque, velho Vamp os caras são tão bagre que eles confiam nessa call o 12-3 e o 15-3 é praticamente diferença nenhuma não é, velho Vamp eu poderia ter perdido o 15-3 também mas sabe eu vou te fazer a explicação lógica aí parece que foi uma jogada burríssima não não, não foi burra ela só não deu certo porque o que você fez antes foi genial de me fixar no Japão eu vou te explicar o porquê que não foi bom velho e aí você absorve do jeito que você quiser velho Vamp se você passar um pro Japão beleza você deixou um pro Japão depois eu posso me remanejar isso depois você podia remanejar é o 12-3 perdeu é o jogo e aí parece o parece que a gente é o não, não foi o super bot jogando tem milhares de estrategistas porque vocês estão caindo no papo do Gal dois bonecos a mais eu ia jogar um outro 3x2 dali se vocês pensarem bem souberem jogar o O eu fiz um 3x2 no Japão lá correto? ia ser 4x2 eu ia jogar com um dado a mais calma acontece foi um 12x3 o jogo escolhe isso é verdade eu joguei um 3x2 correto ia ser 4x2 não, e outra você me cortou ali pra me tirar do Japão que seria a minha única possibilidade de carta pelo menos a mais tangível mano, você ia me ferrar grandaço ali foi uma jogada boa só não deu certo ali na troca as boas notícias são o Liminha não fez a troca ele não tem troca neste momento ele vai sangrar pra pegar a carta mas eu gosto muito de você viu meu diplomata Liminha tô só passando meio que um relatório aí da guerra mundial aí o Liminha ele bate devagarzinho né velho é e não dá chance pro olha lá olha lá aí ele espera o minuto do relógio do Windows trocar pra ele finalizar o Liminha ele é porra pera que lagou mesmo ah oh quase toda rodada não consigo remanejar por causa de lagado o jogo ele tá mais lagado do que ele já foi em qualquer momento do War né tipo quando a gente começou a jogar o War ele não era tão lagado assim ó a gente tem que trocar o brisa de obrigatória é Peru é não tem muito o que fazer Peru, Congo e Argélia né Peru, Congo e Argélia mano senhoras e senhores existe um mundo que a gente pega essa América do Norte tá ligado velho Argélia, Peru e Congo existe um mundo velho a gente bota os três aqui os dois aqui aí ó a gente tem aqui a gente tem que fazer porra pragmatismo total né velho a gente tem que fazer um 60 60 mais os 14 ali é bastante coisa e aqui vai ser um 70 contra 20 é isso velho acho que eu botei até muito aqui pouco lá mas tudo bem não olha o Brasil mas aí acontece o meu acordo com o Liminha lá embaixo tá ligado nossa aí lagou caralho a cada batida tá lagando né nossa sangrada violenta olha não desce o número cara não desce porra não desce velho mas valeu valeu acho que é aqui aí deixa eu ver um negócio quanto o Laux tem troca ele tem troca jogada foi ruim velho o Liminha talvez não tenha troca pô pô eu vou contar como se o Liminha não tivesse troca ah fodeu aqui pra ele o que fazer não velho é isso e no próximo a gente tem troca tá ligado próximo a gente tem troca e é isso se se deu bom deu bom se deu ruim deu ruim é o que é né é só isso não tirou a Europa do cara mas não tinha velho não tinha como tirar a Europa dele eu bati nele lá em cima ia fazer um 3x3 não tinha como tirar velho e eu acho que tentar tirar a Europa do Liminha seria meio que um tapa na cara dele uma coisa é você lutar por um por um continente que você tem a maioria velho outra coisa é você tentar meio que dar uma lastrada no cara ali meio que desnecessária ó o Velho Vamp recuperou a cartinha mano cara aqui a gente tá pelo objetivo das pessoas velho qual é o objetivo do Liminha qual é o objetivo do Laux qual é o objetivo do Velho Vamp tá ligado Alô vocês estão me ouvindo? salve sim ah tá e aquele povo na janela né isso né tamo junto Taú e você o entregador do iFood 27 tamo junto 27 meses com o Alto tamo junto abalo o Liminha ele tá muito quieto a gente já abalou muito o Liminha velho o Liminha ontem eu fiquei sabendo que ele foi jogar com o Linguicine e o Linguicine acabou com o Liminha a gente já abalou ele virou o Coringuinha assim eu não vou bater no Liminha desde que eu não precise se eu não precise se eu conseguir ganhar esse jogo sem bater nele eu não vou bater nele não tá tudo olha como as trocas de cartas agora tá importante tá todo mundo mano tá todo mundo trocando carta toda rodada velho tá tem um troca viu Laux só pra avisar aí eu também tenho relaxa 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 pô mas você nem recebeu a carta ainda Laux mas eu vou ter né tem um Coringa aí né Linguinha ele nem recebeu a carta eu também tenho eu também tenho eu também tenho ô Linguinha meu pequeno imperador como é que a gente tá ali eu mantendo essa relação aí Gal tem um lá na Ásia pô eu vou travar você aqui na Europa então mas eu quero te ajudar que eu tô sentindo que você tá meio que abaladinha velho não eu tô tranquila você precisa ir pra onde às vezes eu posso te ajudar porque agora agora eu posso ir pra África que eu não quero nem posso mas posso ou eu posso ir pra Ásia ou eu posso tentar tudo na Europa você tipo assim você concorda que se você não precisar da Europa e eu for pra Ásia e o seu objetivo for Ásia a gente tem um impasse aí não consegui mas você concorda que seu objetivo foi América do Sul Europa e mais um acabou o jogo concordo mas aí então mas é é da vida tá ligado e se meu objetivo for te matar então aí você vai ter que vir me matar eu não tenho que eu falhe aqui e argumente então a questão agora Liminha é que eu tô te dando a oportunidade de você virar e falar vira pra direita ou vira pra esquerda sim você quer que eu vire pra onde você não vai virar pra esquerda porque você falou que era pra eu lembrar e tudo mais e esse meu diplomata né você não vai virar pra esquerda mas tu deixou um ali tá ligado não mas se você pensasse um pouquinho mais na última rodada você já tinha um ali eu já tinha um ali e você não foi não não peraí peraí sejamos inteligentes na última rodada tinha um já ali você não atacou e preferiu atacar quebet tá na duzentésima rodada Liminha deixar um do meu lado eu já deixei na outra e você não fez nada eu fico puto eu deixei um na outra e você não fez nada é Vamp somos nós dois contra o mundo viu se fosse nós dois eu tinha deixado um pra esse lado de cá viu eu subia arrebentar você me destruiu muito pra deixar um né eu não pra mim quer ficar nessa palhaçadinha aí na Ásia fica não que palhaçadinha eu tô tentando quer ficar fica eu só tô tentando sobreviver eu cheguei se o objetivo do Gal foi Europa América do Sul eu também não cansei de segurar vai lá pode ir foda foda vai lá eu falei que ele ia pegar tá ligado velho eu falei jogando sozinho aqui tá ligado eu falei eu tô perdendo dois e três você não tá chato tá duro tentando aqui sobreviver só um eu falei velho mano a gente fez um movimento ousado aqui tipo atacou pros dois lados foi pra duas frentes o negócio tá louco tá ligado se quiser eu vou eu vou ofertar de novo naquilo que você já traiu que você falou tô brincando meteu o Johnson você vai e a gente faz eu acho que é a última oportunidade que a gente tem tá falando com você aí velho é ué ainda usei o seu vocabulário do meteiro Johnson aí você meteu a zela de eu tô brincando olhou pro lado tocou pro outro é a última chance palavras duras aí na asa hein porque o Gal ele não vai progredir mais ali não vou mesmo não vou mesmo ele vai ter que ficar esperto com o Liminha agora tem você eu e o Liminha e o Gal ah isso é uma opção né mas aí você se matou esse jogo tá bom demais não você se matou sentou o dedo aí na China no espaço África África Ásia Ásia e Europa pra gente a gente ainda impediria o Gal de pegar a Europa agora ele vai limpar ali e acabou velho é tô no meu objetivo é existe esse método também no objetivo é porque tá muito duro pra mim loucão relaxa acontece acontece eu vou falar um negócio aqui entre nós em off o Lau pode ser que nem seja o objetivo se eu bater no Lau mas quando ele começa a falar não dá vontade de bater nele no jogo essa história é a segunda vez que você tem oportunidade e não faz eu sei o que vai acontecer eu sei o que vai acontecer o plot twist desse jogo agora eu vou ler enquanto isso a gente se enfraquece e todo mundo vai comendo pelas beiradas ele vai ter o 180 verso 60 ele vai me atacar no Brasil esse é o maior plot twist desse jogo é isso esse mano só que assim existe uma beleza nisso tá ligado? existe uma beleza qual que é a beleza nisso? o Liminha falou que não ia me bater na América do Sul eu falei pro Liminha que eu não ia bater eu não ia bater nele na América do Sul né? então na África se ele fizer isso ele vai tá ultrapassando uma linha que é a linha da tipo a linha da vingança a linha da saca? a linha da mentira então eu acho que ele vai ficar de boa eu acho que ele vai ficar de boa ele quer muito a Ásia nesse momento a Ásia tá sangrando o Liminha quer a Ásia e vamos deixar velho ele vai tá é ele vai tá pegando olha lá olha lá ele me travou aqui caralho Liminha que movimento foi esse hein Liminha eita caralho Liminha descobrimos na Liminha o que você queria ele fez um movimento duro matar o velho não quer te matar não mas aí você fica de palhaçadinha aí ninguém se mata nada eu tenho que ir pra hoje alguém ele vai batendo devagarzinho né velho ele quer muito matar o velho vamp agora é a dúvida quem vai matar o velho vamp primeiro Liminha ou Laux velho vamp você tem duas cartas velho vamp você não é nossa você vai ser engolido é a corrida quem vai engolir o velho vamp primeiro né foi aquilo eu fui lá segurar a mamada no início de novo você tinha a chance de avançar ele agora eu tinha te falado velho vamp você teve a chance essa mamada inicial velho ela é muito dura porque ela te quebra velho opa opa vai com calma aí é a cartinha aqui é a cartinha cartine cartine o Laux o quanto o quanto a gente tem um problema aqui eu não vejo problema algum velho eu não vejo problema eu só vejo eu só vejo claro que tem você tem então você concorda que já que você tem troca você não vai precisar pegar o Japão correto você falou eu tenho troca aí a não ser que eu não consiga uma cartinha ali no rolê mais fácil né é é porque só de pirraça eu posso ir no Japão em Vladivostok tá ligado não mas quem tem troca pega a carta onde quiser correto sim sim então é isso inclusive no Japão né não tudo bem tudo bem eu super vou entender essas três do peru eu vou esquecer várias vezes pessoal essas três do peru esse water tá muito dinâmico eu cheguei a ter dois territórios no rolê e agora você tem quatro então já tô com o dobro fala dele os cinquenta eu acabei de mexer você chegou a ter três não teve? eu tive pouquíssimo eu cheguei nossa eu tava moiado teve um momento que eu tava muito abalado Índia Groelândia agora a gente vai precisar de uma verde cara a gente tem meio que consegui aqueles raios iniciais pra jogar o jogo tem que entrar no jogo todo dia pra ganhar aquilo? eu não sei eu eu botei o cartão aí que deve tá porra deve tá pagando mineradíssimo mineradíssimo tá pagando umas cinco faculdades aí fácil vampi eu já dei uma cartinha pro Liminha você quer uma cartinha? caralho o velho vampi seria um plot twist aí é nesse momento liberar uma cartinha pro velho vampi seria é que não tem como dar uma cartinha pro vampi você não tem como liberar a cartinha do vampi na verdade se você não jogar agora direito o Liminha fecha ele nas duas pontas e o Liminha vai comer o velho vampi bem devagarzinho é gostoso hein isso que é duro velho porque você não pode recuar a China por exemplo entendeu? porque aí o Liminha com a Índia ele pode entrar no velho vampi por Sumatra e Vietnã ao mesmo tempo ainda mais com aquele Japão safado né velho a melhor coisa que você pode fazer pelo velho vampi agora é bater nele esse que é o que aí olha isso o vampi é mas é velho vampi nesse momento ele já tá fazendo o DMA do Pogba velho eu tava dando uma olhadinha eu fiz um 75 mas não sei se vale mano tá caro esse DMA e não vou nem fazer a troca pra guardar pro próximo velho vampi você pega um tipo você compra no mercado tá vindo o Mbappé aí o Richardson pensando caralho olha aí você vai ter que passar mais da China pro Vietnã lá senão você vai perder a chance de matar o velho vampi escuta o Liminha se o Liminha pegar a ponta do Vietnã e Sumatra você pelo menos vai ter que lutar pra ter a chance de matar o velho vampi a ponta do míssel né é é uma luta dura você sabe que eu não dou cal errada nessa daqui ó cara tudo que a gente item troca automática a gente precisa achar um lugar pra pegar uma cartinha velho a gente eu botei naquela troca que era uma das últimas trocas nossas que a gente ficou com zero cartas eu botei muita tropa aqui à toa tá ligado carai quem vai matar o velho vampi velho essa briga ela tá boa quem vai matar o velho vampi né então esse 50 até eu chegar na asia eu vou mover ele pra asia mas vai demorar velho é mais uma rodada agora e depois outra rodada são duas rodadas e a gente nessa altura do campeonato a gente não pode correr o risco de não ter pegar a cartinha velho tô vendo esse rolê do oceano atlântico aí o que vai rolar nessa troca de torpedos porta aviões vai machucar ó Gal você tá de brincadeira né era um 23x8 honesto você tá de brincadeira né esse jogo ele é muito bizarro tipo 23x8 que virou um 8x8 tá ligado velho não mas tem que sangrar vagabundo tem que sangrar tá certo eu vou aceitar a minha derrota vai não vai mais vai mais não começou mano você que começou é bom você terminar carregão cara mas um 23x8 duro né velho tipo pô ali foi desequilibrada 23x8 que vira 8x8 o jogo ele tá um pouquinho tipo né agora você deixar 50 no Alasca quando você tem um 100 na Islândia pra pegar um 77 na Inglaterra é um disparate é um disparate eu já falei o 100 contra 77 nada mais é que um 1 contra 1 77 é 100 é um 1 contra 1 tudo bem você quer que eu vá no 100 contra 77 mas por que você não desloca esse 50 do Alasca pra Groenlândia me parece que tá jogando de fralda porque o cagaz tá forte eles querem ir pra Ásia cara eles querem ir pra Ásia eu não tenho nada eu não preciso da Europa eles querem ir pra Ásia o exército ele tem o direito deles e por que ele não vai pela África não dá eu prometi pro meu pequeno imperador Lima que eu não ia pegar essa África dele isso aí você também prometeu que não ia pra Ásia eu tô aí eu fui pra Ásia você não tá com um Japão em Vladivostok? nossa eu nem tinha visto pode bater no Japão ali pode bater em Vladivostok também Láuco não tem problema nenhum fake fake desmemoriado tem que ir pra algum lugar Láuco tem que ir ó o Liminha se você for ver ele fechou a minha entrada na Europa ele fechou ele simplesmente fechou a minha entrada a África eu prometia ao Imperador Limas que eu não ia tocar lá e a gente tá cumprindo esse acordo não sobrou muito pra onde ir a Ásia meio que não é de ninguém correto? a Ásia não tem dono nossa olha essa lagação velho tá duro velho o Liminha nem fala mais ó mano eu não consigo fazer nada caralho esse 23V8 que virou 8V8 essa aqui é a saideira? por mim eu vou mais uma é a minha saideirola é a minha saideirola que eu tenho cedo amanhã fiz eu ganho não tenho a fiz mas não avisou hein velho Vamp é sem avisar eu falei no passado existe uma toda uma regra né Vamp é sério tem que ir se tiver mais uma vocês convidam mas aí eu vou estar sem TS aí é só eu vou jogar você vai nossa você vai mais nossa tá não depende quando vai acabar aqui né mano eu não tô conseguindo fazer nada velho eu jogo sem info eu jogo sem info se você jogar ele tá mais convidado mas não é pra ficar xaropando ele não hein vocês ficam xaropando botar no botar no iPad qualquer coisa valeu Aguinas não mas eu tô tô pro game tô pro game caralho velho Vamp acabou que o Laux vai te passar é isso é uma liga dura é o Liminha ele pode meio que dar a carta vou tentar é é o 3 e 2 ele tá pelo pelo Dream Liminha de Dream né Limas tem mais pra tirar do Laux do que pra mim né eu nem tô precisando de carta mas sabe o que eu achei que você ia fazer na outra eu achei que você ia bom deixa quieto é o Laux ele tem ali a periculosidade dele viu Limas eu tenho sorte de estar vivo ainda no game velho agora quem acredita nesse 3 e 2 caiu velho NT valeu já tentei tá mano aqui tipo eu tive 25% do tempo será que eu chego nessa boquinha pra tentar matar o velho Vamp não dá né se tiver uma boa troca não não dá o chapão tinha que atacar a nova Guiné né tipo pô pensa um míssel velho não é muito longe né muito longe é porque o mapa é todo errado né esse mapa é completamente desproporcional sabia ó aqui foi só pela cartinha viu Laux cartinha cartinha aqui foi só pela cartinha e nos outros vai ser pelo que não foi só pela cartinha né mano que isso Vamp mas já meu o vé se travou eu já ia as vasas já já ué mas se você ganhou mesmo assim quando o vé se travado sim sim o cheque tava funcionando foi a câmera velho não sei o que a câmera minha câmera tá bugando meu OBS full também sinistro toda a live a câmera trava muito OBS velho sabe o que eu tô fazendo agora eu tenho que desconectar o USB da câmera e reconectar pra conseguir fazer funcionar sim sim é o que eu vou ter que fazer agora mas que bom a net bem safe foi só o OBS eu vi a sua mudança que bom velho tava foda velho tava empolgadão né viciadinho no FIFA também empolgado fazer live de novo velho 24 vezes tinha caído 90 vezes eu já tava até pensando processinho tudo mais mas ah tô de boa net boa agora segue o jogo você quitou ou não 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 gagara e chora então então calma F5 F5 não tem muito o que fazer não é né tem mais doisinho lá pra dois guerreirinhos deixa eu entrar lá só pra não dois guerreirinhos me lembra de já mitóloga pra ser com honra caralho o Laux matou velho o Vamp será que era o objetivo do Laux velho seria um plot twist porque olha o que nós dois tem no mapa olha o que o Laux tem no mapa e já pensou ele ganhar esse jogo velho você quer um plot twist de verdade? você quer um plot twist de verdade? tô até com medo olha lá eu não tinha visto o meu objetivo até agora eu coloquei como desafio jogar sem ver o objetivo e tá todo mundo de testemunha tá aí a prova que o jogo não pune quem joga errado viu? hoje o dia tá louco o Brecht ganha o meu objetivo o cara sem o objetivo ganhou sem o objetivo o seu tapa na cara de quem joga isso aqui toma toma a traição toma tudo sem ver o objetivo alguém já fez isso antes? alguém já ganhou sem ver o objetivo do desafio? e eu dei a call eu falei eu não vou ver eu vou jogar sem olhar o objetivo eu falei aí e como é que você sabia? porque você falou agora você falou o plot twist você não sabia não, não tipo eu falei no começo do jogo eu falei guys eu nem vou olhar o objetivo vou olhar sem jogar mas agora você olhou? não, não olhei eu não olhei eu só fui pra cima do vamp eu não olhei tá tudo documentado é, Liminha a gente vai ter que jogar mais um de mim